...na velocidade da fibra ótica Brasil Net. São 500 MB por R$ 99,90. Isso mesmo, são 500 MB por R$ 99,90. E mais, instalação e Wi-Fi grátis. Conheça também nossos super planos de TV em HD. Ligue agora e contrate. 0800-406-007. Brasil Net, conectando pessoas. Há mais de 30 anos, a Unimed de Cornélio Procópio tem proporcionado a seus clientes atendimentos da mais alta qualidade. E para melhorar ainda mais os seus serviços, a Unimed está agora inaugurando seu novo centro de exames por imagens. Raio-X, ultrassonografia, tomografia e mamografia podem ser feitos no novo espaço de saúde Unimed. Na Avenida Alberto Carazay, 1533. Mais espaço e mais tranquilidade. Unimed. Nosso plano é cuidar de você. RCFM. A mais de 20 anos, a Copro Aço vem atendendo serralerias, metalúrgicas e indústrias com a mais alta qualidade em ferro e aço. Além de oferecer acessórios, ferramentas e muito mais, a Copro Aço garante o melhor atendimento, a melhor e mais rápida entrega e preços imbatíveis. Porque a Copro Aço vende no varejo com preços de atacado. Pensou em ferro e aço? Pensou Copro Aço. Avenida Dom Pedro I 300, Jardim Panorama. Fone 43-3524-4444. Copro Aço. Há 33 anos, a Farmácia São João está à sua disposição. Com medicamentos de referência e genéricos. Perfumaria, cosméticos que você vai gostar. A São João também oferece venda de suplementos, linha ortopédica, andadores, muletas e muito mais. Além de farmacêuticos qualificados, temos laboratório próprio de manipulação. É de comodidade que você precisa? Chame a Farmácia São João, no disco entrega gratuita. 3524-1125. Recebendo também pagamentos de água, luz e boletos. Farmácia São João. Há 33 anos vivendo por você. Rua Marechal Deodoro 67. Farmácia é São João. 98,1. Semana do Cliente é Seralê. Novidades, conforto, beleza e muitas ofertas imperdíveis. Sandália Moleca, Giovana Dias, tênis Isalu, FBK e Box 200, 69,90. Tênis Mormais, Sofia Almeida, sandália Mississippi, Modari e Dakota, 99,90. Tênis Coloche, Vibe, Olímpicos e sapatinhos pegadas, 149,90. E o primeiro pagamento do crediário é só para o décimo terceiro salário. Seralê, aqui o menor preço sempre. Quando você investe no Cicred, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Cicred e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 120 anos. Invista no Cicred. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. Você ouve em todo lugar. RCFM Quer comprar materiais de construção barato de verdade? TKZ. Uma loja inteira de preços baixos, do bruto às tintas, passando por hidráulica até pisos e revestimentos. TKZ. Na Avenida Getúlio Vargas, número 225. WhatsApp, 3132-0800. TKZ. E você pode comprar pelo site www.tkzaatacado.com.br. Na RC seis e quinze. A rádio da cidade, RCFM. Na RCFM, RC Repórter. O perecimento, se crede investimentos onde o seu dinheiro rende mais. TKZ, atacado da construção, aberto até às dezenove horas. Pensou em ferro e aço? Pensou o copro aço? Há mais de vinte anos atendendo você. Pax Domini, tranquilidade para você e sua família. Farmácia São João, vivendo por você. Seralê Calçados, aqui o menor preço sempre. Brasil Net, conectando você às pessoas. Está chegando a informação. No ar, RC Repórter. A verdade em primeiro lugar. No ar, RC Repórter. No ar, RC Repórter. Muito bem, agora seis horas, dezessete minutos, seis e dezessete. Bom dia, senhoras e senhores. Manhã de quinta-feira. Hoje, dia quinze de setembro de dois mil e vinte e dois. Estamos chegando. Estamos entrando no ar com a notícia, com a informação, com os principais assuntos que movimentaram e que movimentam e que vão movimentar a cidade, a cidade, a região, o estado, o Brasil e o mundo. A partir de agora, você bem informado no seu RC Repórter, o nosso carinho, o nosso muito obrigado a você, que já nos sintoniza aí nos 98,1 da RC FM, e você que nos acompanha aqui em nossa live, ao vivo, nessa manhã de quinta-feira. Curta, compartilhe, dê o seu joinha e nos ajude a levar a informação para mais pessoas em todo o planeta. Seis horas, dezoito minutos, está no ar o seu RC Repórter. RC Repórter. Jornalismo cidadão. A serviço do povo. Agora, no RC Repórter, os destaques de hoje. Muito bem, seis e dezenove, destacando para você os principais assuntos do RC Repórter desta quinta-feira. O exército diz não saber o tamanho do arsenal de caques em cada cidade brasileira. Ué, não é o exército que tem que controlar a liberação de armas? Exército suspende autorização para armas restritas após STF decidir contra decretos de Bolsonaro. Alexandre Moraes ordena que procuradoria do TSE apure ataque de deputado paulista a jornalista Vera Magalhães. Ex-ministra Damares recebe multa de R$ 5 mil por associar Lula com cartilha sobre crack. Ou seja, foi multada por fake news. Três em cada dez famílias brasileiras não conseguem comprar comida em quantidade suficiente. Pesquisa revela que nós temos 33,3 milhões de pessoas que passam fome no Brasil. Mega Sena pode pagar 110 milhões de reais nesta quinta-feira. Seis horas, vinte minutos, essas e mais as notícias locais, as notícias regionais, em destaques no seu RC Repórter. RC Repórter. O clima, a temperatura, a previsão do tempo no RC Repórter. É, e nesta quinta-feira, as áreas de chuvas mais significativas se afastam do estado. Porém, as condições ainda são favoráveis para algumas chuvas isoladas entre as regiões de Campos Gerais, no leste e no norte do estado, né? É que o nosso tempo está nublado. As temperaturas não apresentam grandes elevações, principalmente entre os Campos Gerais e o leste do estado do Paraná. E aqui, Cornelio Procopio, região norte, a mínima é de 13, a máxima é de 21. Agora, marcando 17 graus centígrados aqui em nossos estúdios. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado, com possíveis chuvas a qualquer hora. Seis milímetros é o volume estimado para hoje com 80% de probabilidade. Já na sexta-feira, sol com algumas nuvens, não chove. A temperatura amanhã, sexta, será de 12 a mínima e a máxima de 24 graus. No sábado, esfria um pouco mais. 10 será a mínima e a máxima 24. Sol o dia todo, sem nuvens no céu. E nós teremos também uma noite de tempo aberto no sábado. No domingo também não chove. A temperatura, 10 a mínima, máxima 26. E aí, segunda-feira, começando já a semana que vem, outra semana de trabalho. Sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite. 8 milímetros com 90% de probabilidade. Esta, portanto, a previsão do tempo, o clima, a temperatura para você, de acordo com o CIMEPAR Paraná e o Clima Tempo. A verdade em primeiro lugar. Muito bem, 6 horas 23 minutos, 6 e 23. Nós temos, além das manchetes que nós trouxemos aqui, vários assuntos locais em pauta. Ontem, questionados aqui, a respeito do distrito de Congonhas, até pelo nosso amigo fotógrafo Carlos Basso, o vereador Joãozinho concedeu entrevista para a repórter Daniana a respeito da questão da obra do esgoto lá de Congonhas. Como é que está a empresa que venceu? É realmente a empresa de Maringá? Já, já, Congonhas vai receber essa notícia aqui dentro do RC Repórter, tá? Uma notícia boa aqui de após reclamação de ouvintes aqui dentro da programação jornalística da RCFM, a Praça do Conjunto Universitário recebe limpeza e também manutenção. Daqui a pouco a Daniana mostra também os trabalhos que estão sendo feitos lá. Porque aqui é assim, minha gente, tem a reclamação, a gente mostra, a gente faz, a gente cobra, a gente pede, mas se faz, a gente vai atrás e mostra também. É importante valorizar o serviço público que tem sido feito, e é importante que a população saiba que a sua voz é ouvida. Quando ela faz a sua reclamação aqui, a RC vai atrás, procura a quem de direito, quem é o responsável pelos setores, para poder dar resposta não só verbal, mas também com ação, resolvendo as questões todas que são feitas aqui pelos ouvintes da RCFM. São seis horas e vinte e cinco minutos. A Daniane conversou ontem também com a mãe daquele jovem que perdeu a vida ali no trevo do Fortunato Sibim. Depois de um determinado tempo, a Daniane conversou com ela, ela, ela concedeu a entrevista, e é uma entrevista muito importante. Porque esta entrevista tem o cunho, tem a intenção, e ela foi concedida com o único desejo de que seja a última morte no trevo do Sibim. Foi o que declarou a mãe do jovem que perdeu a vida no local. Ela reclama da falta de segurança daquele trevo, ela reclama da falta de sinalização daquele trevo, e daqui a pouco a Daniane vai trazer aqui essa conversa com ela, né, a respeito deste trevo aí. E falando em acidente, ontem nós tivemos um motociclista que sofreu uma queda no centro da cidade de Cornelio Procópio e teve uma fratura exposta na perna, né? É, teve uma fratura exposta, foi uma pancada nesse veículo branco aí, acabou caindo, foi atendido, a polícia militar chegou, chamaram o SAMU, chovia na hora, e você sabe que pista molhada é perigosa até pra carro, pra moto então sai de baixo, né? A Daniane conversou com o soldado Lucas, da polícia militar, que fala então deste acidente que aconteceu ontem à tarde na Minas Gerais, em frente ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Acompanhe. Na tarde desta quarta-feira, uma situação, né, uma queda de um motociclista, um acidente aconteceu aqui no centro de Cornelio Procópio, estou com o soldado Lucas, do Corpo de Bombeiros, que vai falar sobre esta ocorrência. Eles fomos acionados aí pra atender uma colisão entre um automóvel e uma motocicleta, chovia no momento do acidente, ali na Avenida Minas Gerais. Ao chegar no local, encontramos uma vítima, o mesmo consciente, orientado, estava ali sendo amparado por uma enfermeira que passava pelo local no momento ali, prestou o primeiro atendimento. O mesmo apresentava ali uma fratura aberta em fêmur, fratura de membro inferior direito, fratura de fêmur, e o mesmo foi devidamente atendido ali, tomando todas as precauções de imobilização e transportado até a Santa Casa. Fratura de fêmur costuma ser uma fratura muito grave, então todo o trabalho de imobilização ali foi feito embaixo de chuva, né? Isso, é considerado pra gente como uma lesão séria, né? Uma vez que é o maior osso do corpo humano, né? O nosso fêmur. Envolve também bastante parte de musculatura ali da coxa, então geralmente é uma lesão que causa ali bastante dor também. Então foi tomado toda a precaução ali, o cuidado. Estávamos aqui próximo à Santa Casa, né? O local da ocorrência. O mesmo foi entregue agora à equipe médica, aos cuidados da equipe médica. Tá certo. As causas do acidente ali? Então, ele não chegou a relatar, uma vez que ele estava com bastante dor lá no momento, e a gente, como ele tinha essa lesão mais séria aí, prestamos mais atenção ali no momento a atender o paciente da melhor forma possível, mas já esteve também no local uma viatura da Polícia Militar, que ia ficar a Carla agora de verificar certinho o que que possa ter ocorrido ali pra ocasionar a colisão. Tá certo. A gente viu aqui um motociclista com uma capa de chuva sendo socorrido aqui pela equipe do Corpo de Bombeiros, provavelmente um trabalhador. Com informação direta aqui da Santa Casa, Daniane Souza para a RC FN. RC Repórter. A verdade em primeiro lugar. Eu disse aqui que foi em frente ao sindicato, não, né? Foi um quarteirão pra cá ainda, né? Próximo ali é o Senac, né, Edmão? É isso. Agora, ontem à tarde, ou ontem à noite, quando o Bruno Magalhães trazia esta matéria, ligou um ouvinte aí. Por que é que vocês não falam o nome do motociclista? Onde já se viu? Não traz a informação que tem que fazer? Fica incompleta? Deixa eu dar uma explicação aqui, que se faz necessário. Nós aqui da RC FN, nós tomamos muito cuidado, mas muito cuidado com o acidente, gente. Porque na maioria das vezes, na maioria das vezes, a reportagem chega até antes do SEAT, às vezes chega antes da polícia, às vezes está próximo do acidente, vê acontecer, vai e faz a matéria, e não identifica os motoristas e os envolvidos. Por quê? Porque às vezes a família pode estar ouvindo, às vezes pode ser uma coisa simples, que pode preocupar de forma demasiada uma mãe, um pai, uma esposa, um marido, os filhos, e às vezes são acidentes graves que vão a óbito. Então nós aqui da RC temos a preocupação de falar, calma, deixa a pessoa ser atendida, deixa a família ser comunicada, para aí a gente poder falar o nome da pessoa. porque a gente tem que ter essa preocupação, tem que ter essa preocupação. Às vezes já aconteceu muito, não aqui na RC, mas acontece isso, com órgãos de imprensa por todo o Brasil, que a mãe fica sabendo que o filho morreu através da televisão, da imprensa. imagina, imagina, vamos supor que a mãe seja cardíaca, e está assistindo, ela tem um problema já de coração, e aí? Hipertensa, então a gente tem essa preocupação. Você que nos ligou ontem aqui, mas por que não fala o nome? Justamente por isso que a gente não fala o nome, para preservar as pessoas, tá certo? São seis e trinta e dois, bom dia, Oliveira! E o Arthur Chechim Peixoto já chegou por aqui, bom dia, Mauri, abraço! Ontem o Flamengo ganhou do São Paulo de um a zero, bota o hino do Flamengo aí, Divaldo! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser, é o meu maior prazer, ver o brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, 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 uma vez Flamengo, Flamengo até morrer, me arrebata, me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção do coração, consagrado do grande, eu lembro de alguns flamenguistas, Bruno Magalhães, o Risco, os companheiros aqui da RC, o Ed Flanders, mas tem um chato que eu lembro, que é o Cipriano, rapaz do céu, é o policial, PM, meu amigo Cipriano, mas é chato, esse é um flamenguista chato, mas aí ele fala, mas eu não tenho razão, e tem, né, porque esse Flamengo está voando, rapaz, está voando, não perde uma, e aí venceu o São Paulo, por um a zero, Copa do Brasil, e hoje tem outro jogo, está classificado, né, classificado já para final, né, Edivaldo? É isso, e a hoje, e hoje tem São, São Paulo não, tem Corinthians e Fluminense, vai ser outro jogão de bola, às oito horas da noite, não é, e os corintianos também estão aí na torcida, Fluminense aqui, não conheço, alguém que torça para o Fluminense em Cornélio? Não, Corinthians é, isso aí está cheio, né, o Lucas, que é com a Guimarãe, tem ainda, tem uns dois, três perdidos aí, que é corintiano, não, mas os corintianos tem bastante, é a segunda maior torcida do Brasil, né, a primeira é do Flamengo, depois a segunda é a do Corinthians, mas, pensem, eu acho que o flamenguista consegue ser mais chato que o corintiano, Edivaldo, né, isso porque é o palmeirense que está falando, né, Maurício, porque muita gente está falando, é, mas o palmeirense também não é fácil, é verdade, né, eu acho que o importante é a gente saber brincar nesses momentos, se descontrair, não é, é, e levar na esportiva, levar numa boa mesmo, então, hoje, às oito da noite, tem Corinthians e Fluminense também pela Copa do Brasil, e falando em hoje, a Mega Sena pode pagar cento e dez milhões de reais nesta quinta-feira, o sorteio vai ser realizado hoje em São Paulo, às vinte horas, a aposta mínima é de quatro e cinquenta, e pode ser realizado também pela internet até as dezenove horas, como nós falamos ontem, no sorteio de terça-feira, não houve aceitadores da Mega Sena, serão três sorteios da Mega nesta semana, na terça, dia treze, quinta, que é hoje, e no sábado, dia dezessete, o que você compraria com cento, é bom dinheiro, cento e dez milhões de reais, hã? Você compraria esse? Com prazer, Edivaldo, ia vender para você com prazer, são seis horas trinta e seis minutos agora, seis e trinta e seis, e eu quero trazer já a matéria lá do distrito de Congonhas, Edivaldo, porque ontem o Carlos Basso escreveu aqui, poxa vida, preciso de melhorias aqui no distrito de Congonhas, e a primeira coisa que eu lembrei é a questão da rede de esgoto, né? Afinal, vai ou não vai? Sai ou não sai? Tem empresa contratada ou não tem empresa contratada? O vereador Joãozinho conversou com a repórter Daniane Souza, e dá boas notícias, veja aí. Novidade boa para os moradores do distrito de Congonhas, parece que agora sim vai sair a tão sonhada rede de esgoto lá do distrito, estou aqui com o vereador Joãozinho, que mora no distrito, que inclusive vai ser um dos beneficiados deste importante projeto, agora sim tem uma empresa que vai executar esse trabalho, né, Joãozinho? Bom dia, bom dia, Daniane Souza, assim, logo pela manhã tivemos uma boa notícia, vai ser retomada a rede de esgoto no distrito de Congonhas, depois da licitação tão demorada, mas aconteceu, graças a Deus, tivemos uma boa notícia, vai recomeçar a rede de esgoto no distrito de Congonhas, a partir de segunda-feira, uma empresa de Maringá, que foi a ganhadora, e logo já estão tomando os devidos serviços no distrito de Congonhas, sobre a rede de esgoto. Tá certo, vocês nunca tiveram esgoto por lá, mas essa novela de começa e não conclui o serviço, tá desde quando mais ou menos, Joãozinho? Nossa, Dani, faz tempo, eu não lembro mais ou menos, mas deve fazer uns 4, 5 anos que está essa novela aí, da rede de esgoto, a gente não tem rede de esgoto no distrito de Congonhas, é um sonho de todos os moradores, ter rede de esgoto no distrito de Congonhas, e a gente que é vereador, que é representante do distrito, a gente leva muito pálpica disso, muita cobrança, e eles estão certos, os moradores estão certos, eles têm que adquirir o que eles precisam, a gente tem que solucionar o problema deles, porque eles votaram para a gente, para a gente fazer isso, né, Daniane Souza? Tá certo, e eu, inclusive, acompanhei inúmeras vezes que você esteve lá, tentando, né, numa tentativa de conversa com a Sanepar, que acaba, é difícil o acesso com eles, mas você tentou buscar, de todas as maneiras, esta situação que agora parece que vai ser solucionada. Sim, graças ao nosso deputado Romanelli, que empenhou muito, ajudou muito a gente, com essa situação, e a gente cobrando, 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 e graças a Deus tivemos uma boa notícia. Inclusive, vocês convidaram até para o chefe da Sanepar aqui, para ir até a sessão da Câmara, mas ele não compareceu, né? Não, infelizmente, ele não compareceu, fizemos o convite para ele, não sei, deve ter o motivo dele também, não cobramos ele por, assim, né, das vezes ele teve alguma coisa, alguma coisa para fazer, a gente respeita o lado dele, mas graças a Deus tivemos uma boa notícia. Tá certo, com a informação direta do Distrito de Congonhas, Daniane Souza, para a RC FM. RC Repórter, a verdade em primeiro lugar. Boa, ótima notícia para a... Pega a pasta, por favor, Alívio, para a população ali de Congonhas, né, tá definida a empresa, nos próximos dias, volta a fazer a obra, então, da rede, obrigado, Edvaldo, da rede de esgoto, aí no Distrito de Congonhas, tenho pedido a solicitação também, para quebra-mola ali na entrada do Distrito de Congonhas, que a coisa ali não está brincadeira, não é? Então, boa notícia aí, que traz o vereador Joãozinho, para a comunidade do Distrito de Congonhas. Deixa eu dar um toque aqui, porque está entrando aqui nos comentários da nossa live, uma colocação feita por uma pessoa de nome Eli Santos. Eu vou até bloquear isso aqui, porque a pessoa já colocou várias vezes aqui, várias vezes, um comunicado pedindo socorro, eu vou voltar aqui, não sei se eu bloqueando, eu tirei aqui, ela disse o seguinte, socorro pelo amor de Deus, meus filhos dormiram com fome, vão acordar e não tem nada, sou faxineiro, mas esses dias não estou arrumando nada, vim aqui implorar pelo amor de Deus, para alguém, faz aqui um pedido. Eu tenho dito aqui sempre o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado com o que vem pela internet, não é? Principalmente aqui na nossa live. É claro que quando alguém escreve dessa forma, nos sensibiliza a querer ajudar, não é? E a nossa equipe aqui de produção já entrou aqui dentro do Facebook, fez toda uma verificação, aparentemente parece ser um perfil fake, um perfil falso, não é? E outra, a pessoa aqui no caso é de Aracaju. Aracaju, Pernambuco é... Aracaju é lá no norte, lá para cima, não é? E a gente, se a gente tem que ajudar, vamos ajudar o nosso próximo aqui, mais perto da gente, não é? Não que quando acontece tragédia, algumas coisas assim, a gente não deva ajudar outras regiões, até outros países, como acontecem as campanhas, não é? E a população ajuda. Agora, eu sempre alerto para tomar muito cuidado com esse tipo de comentário que as pessoas postam aqui. Eu já apaguei, ó. Eu apaguei mais de 10 comentários dessa mesma pessoa, ela foi colocando um atrás do outro, é um texto pronto, é praticamente copia e cola, como se tivesse esse texto pronto realmente, pede número de pix, não passe pix, gente, não mande dinheiro. Ah, mas a Maurício se tiver precisando, olha, infelizmente, não é? elas vão ter que contar com a ajuda das pessoas lá, se for verdade. Porque pelo nome, pela página dela no Facebook, pelo que escreve, isso é golpe, tá? É golpe, não mande pix, não mande pix. E, infelizmente, a nossa boa intenção faz com que a gente caia nesse tipo de golpe, tá certo? Então, só alertando e esclarecendo aqui aos nossos ouvintes e internautas. Suzy, bom dia, Marli, bom dia, Otavino Dutra Soares, bom dia, Otavino, bom trabalho pra todos, que Deus vos abençoe, amém. Você também, viu, Otavino? O Marcelo já tá por aqui, a Jéssica Paulino, muito bom dia, Jéssica, o Marcos Paulo, lá da Paraíba, em Sumé, na Paraíba, né, Marcão? Um abraço, hein? Tá dizendo aqui, um dos caras mais populares de Sumé, na Paraíba, né, Marcão? Um abraço pra você. Maria Aparecida, bom dia, Carlos Teixeira, Almir de Carvalho, o Edevanir, tá dizendo, que imagem, Amorir, no Cristo, bom dia a todos, é as imagens que o Edivaldo põe aí do drone, é show de bola, né? Show de bola. Roberto Henrique, bom dia, Alexandre Castilho, Maria Alice Rodrigues, bom dia, RC, manda um abraço pra nós, estamos ligados, Nádia Alexandra, bom dia, Mauri, ligados na RC, Ângela Maria, Bete, Aniluíse, a Maria Helena, a Maria Alice, manda um abraço pro meu irmão, Jair Rodrigues, ele está fazendo aniversário hoje, ô Jair, bom dia, parabéns, que Deus te abençoe, muita saúde, muita paz, muita felicidade, e muito dinheiro no bolso também, que é bom, né? Ajuda, não é verdade? Parabéns, viu, Jair, Deus te abençoe. Adival, bom dia, Rodrigo Aparecido, Eliana Maria Rodrigues, Vardilene, bom dia, Luzia Moraes, a Lúcia Helena, Benedita Quirino, também conosco, a Sueli Machado, nos acompanhando nessa manhã, a Simone Faria, Antônio Maia, Antônia, né? Antônia, você é flamenguista, Antônia? Que coisa boa, hein? Esse time está voando, Antônia, um abraço, viu? O nosso bom dia também para o Valdecir, Lai Rolândia, Rosângela Marline, bom dia, Selir Francisco Alves, a Selma Goulart, o Francisco Morato, Aparecido Francisco Morato, o Mauro Goulart, bom dia, bom dia, Gabriel Altino Simões, Rosângela Milanês, Poli Santos, Rita Simões, bom dia também para a Viviane Lopes, a Mauri, você está certa, porque as pessoas hoje em dia, estão com muita maldade, né, Viviane? Infelizmente, é uma verdade, né? Carlos Barça, essa semana ligaram também para a minha esposa, pedindo dinheiro em nome de uma das filhas, ontem mandaram uma mensagem para o WhatsApp da minha esposa, Oi Mãe, não é como se fosse a nossa filha, né? E com número diferente, apareceu até uma foto do Facebook, depois a foto desapareceu também, a gente tem que ficar muito atento a isso, viu gente? Com a tecnologia, tem as pessoas também que, tem tecnologia para aplicar, aplicar golpes na gente aí, então tem que tomar cuidado, tá? Maria Cristina Torres, Nina Mendes, bom dia, são seis e quarenta e seis, seis horas quarenta e seis minutos, o que você quer falar, bonita imagem? É a imagem lá da Brasil Net, nas câmeras da SOS Alarmes, a nossa parceira aqui de todas as manhãs, aliás, de todos os programas jornalísticos da ICFM, a SOS e a Brasil Net está sempre conosco ali, né? Está bem na Brasil Net aí, né, Edvaldo? Em frente, o que é, Edvaldo? Não, ali é na Brasil Net, né? É na Brasil Net, claro. Deixa eu falar agora da Unimed de Cornelio Procop, você ainda que não tem um plano Unimed, não perca até, para a Mauri, mas ter plano de saúde hoje é muito caro, mas na Unimed não é, e eu quero chamar a sua atenção, você que é empresário, que os seus funcionários podem ter um plano empresarial Unimed. Basta a empresa querer, os funcionários quererem, e você vai poder fazer planos aí com os seus funcionários, que o funcionário vai pagar um preço especial de plano empresarial, que é a Unimed, que oferece toda a estrutura de profissionais, médicos, hospitais, além de grandes parceiros na cidade, na região, para que você tenha o melhor atendimento de saúde. E como se não bastasse a Unimed para melhorar ainda mais os seus serviços, já inaugurou aí o seu novo centro de exames por imagens. É, raio-x, ultrassom, tomografia, mamografia, podem ser feitos no novo espaço de saúde Unimed, que fica na Alberto Carazay 1533, com mais espaço, mais tranquilidade, tem ali um ortopedista, tem ali um neurologista, você pode fazer a sua consulta, e se precisar, já marca o exame ali no centro de imagens, de exames de imagens da Unimed de Cornélio Procopio. Unimed, nosso plano é cuidar de você, seis horas, quarenta e oito minutos, um rápido intervalo comercial, já já voltamos com a sequência do seu RC Repórter, tem muita notícia aqui, e olha, a mãe daquele jovem que perdeu a vida no trevo do Fortunato Sibim, declara, espero que seja a última morte no trevo do Sibim. Ela conclama, pede por providências das autoridades para dar segurança à população naquele trevo. Daqui a pouco, ela fala com a repórter Daniane Souza. É rapidinho o nosso intervalo, segura aí. Chegou a hora de andar de Chevrolet a zero quilômetro. Operação Limpa Pátio Ouro e Car Chevrolet. Os melhores preços e condições estão aqui. Novo Onix LT 2023 a partir de setenta e nove mil e novecentos. Novo Onix Plus LT 1.0T a partir de oitenta e nove mil e novecentos. Aqui as parcelinhas são pequenas no plano Chevrolet sempre. Está esperando o quê? Oportunidade única, venha para Ouro e Car Chevrolet e faça o melhor negócio. Em Cornélio Procópio ligue 4335241616 ou o Ricard vem para cá. No trânsito dê sentido à vida. Fala pessoal, tudo bem, tudo certo? Mais uma semana especial aqui na Serra Lei. Claro, essa semana ela é a semana do cliente Serra em Calçados. Os melhores lançamentos, novidades você vai encontrar na maior de Cornélio Procópio. Aqui na Serra em Calçados o melhor da primavera, verão, lançamentos que acabaram de chegar você encontra aqui sandalinhas, rasteirinhas, tamanquinhos, coleção completa, coleção mais colorida do seu verão. Você vai encontrar aqui, dá uma conferida, vem comigo. Pessoal, dá uma olhadinha, coleção nova que acabou de chegar a linha da Moleca, várias cores, eu tenho sandalinha, eu tenho rasteirinha, várias cores, vários modelos para vocês. Coleção da Moleca na promoção por apenas R$ 49,90 essa semana. Tem mais, viu gente, Pedrarias, coleção Pedrarias da Mississícita. Esse daqui é sucesso, gente, dá uma olhadinha nessas asterinhas. Uma mais linda que a outra, acabou de chegar aqui em nossa loja. Tem também sandarinhas, dá uma olhadinha nas sandarinhas. Ó, sucesso, tá, para o verão agora, sucesso total. Na promoção, essa semana, só R$ 79,90. dá uma olhadinha, tem vários modelos desse paredão completo para vocês. Tem festa aí, fim de semana, tem uma sandarinha mais social, você vai encontrar aqui na Seralê. Sandarinha para festa, casamento, dá uma olhadinha. Coleção da Visano, pessoal, coleção da Visano por apenas R$ 129,90 na Seralê. Pessoal, dá uma olhadinha aqui, eu tenho a linha da Dakota também, sandarinha nessa cor que está sucesso, nesse rosa, e tem vários modelos, tá, várias opções, eu tenho sandarinhas, eu tenho rasteirinhas da linha da Dakota, pessoal, olha isso daqui. quer linha de conforto? Tenho também, coleção da Picadilly, você tem problema de joanete, sandália e delta aqui, Picadilly, eu tenho no preto, eu tenho no útil, eu tenho várias cores, então eu faço convite para você de corneio, você toda a nossa região a vir e aproveitar o melhor da coleção Primavera-Verão aqui da Seralê com essa semana especial, Semana do Cliente, e claro, suas fotos eu parceiro em 10 vezes no crediário, 10 vezes nos cartões e o cheque direto para 240 dias. E você da região já sabe, vem na Seralê, comprou com a gente, ainda que ela ajudinha na despesa de passagem ou combustível. Seralê Calçados, o melhor preço sempre. RC Repórter, a verdade em primeiro lugar. Tudo o que você precisa para a sua pizzaria, você encontra na distribuidora Primavera, máquinas e equipamentos, fornos de esteira para pizza, forno de pedra, amassadeiras, amassadeiras, cilindro, ralador de queijo, preparador de alimentos, geladeiras expositoras, cervejaria, freezer, liquidificador, mochila para pizza, distribuidora Primavera, máquinas e equipamentos, Rua Bento Ferraz de Campos, 362, pone 3524, 1056. Atenção, senhores passageiros, vamos decolar na velocidade da fibra ótica Brasil Net. São 500 MB por R$ 99,90. Isso mesmo, são 500 MB por R$ 99,90. E mais, instalação e Wi-Fi grátis. Conheça também nossos super planos de TV em HD. Ligue agora e contrate. 0800-406-007. Brasil Net, conectando pessoas. Você está ouvindo RCFM. Há mais de 20 anos, a Copro Aço vem atendendo serralerias, metalúrgicas e indústrias com a mais alta qualidade em ferro e aço. Além de oferecer acessórios, ferramentas e muito mais, a Copro Aço garante o melhor atendimento, a melhor e mais rápida entrega e preços imbatíveis. Porque a Copro Aço vende no varejo com preços de atacado. Pensou em ferro e aço? Pensou Copro Aço? Avenida Dom Pedro I 300, Jardim Panorama. Fone 43-3524-4444. Copro Aço. Há 33 anos, a farmácia São João está à sua disposição, com medicamentos de referência e genéricos, perfumaria, cosméticos que você vai gostar. A São João também oferece venda de suplementos, linha ortopédica, andadores, muletas e muito mais. Além de farmacêuticos qualificados, temos laboratório próprio de manipulação. É de comodidade que você precisa? Chame a farmácia São João no disco entrega gratuita. 3524-1125. Recebendo também pagamentos de água, luz e boletos. Farmácia São João. Há 33 anos vivendo por você. Rua Marechal Deodoro, sessenta e sete. Farmácia é São João. RCFM. Quando o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Cicred, pra guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Cicred, aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. RCFM. Noventa e oito vírgula um. Quer comprar materiais de construção barato de verdade? TKZ. Uma loja inteira de preços baixos, do bruto às tintas, passando por hidráulica até pisos e revestimentos. TKZ. Na Avenida Getúlio Vargas, número duzentos e vinte e cinco. WhatsApp. três um três dois zero oitocentos. TKZ. E você pode comprar pelo site www.tkzaatacado.com.br Na RCFM, RC Repórter. Oferecimento Cicred investimentos onde o seu dinheiro rende mais. TKZ. Atacado da construção. aberto até às dezenove horas. Pensou em ferro e aço? Pensou em coproaço. Há mais de vinte anos atendendo você. Pax Domini. Tranquilidade para você e sua família. Farmácia São João. Vivendo por você. Ser alê calçados. Aqui o menor preço sempre. Brasil Net. Conectando você às pessoas. RC Repórter. A verdade em primeiro lugar. Muito bem. Seis e cinquenta e seis. Edivaldo Luiz, bom dia. Bom dia, Maurinho. Bom dia especial a todos os nossos ouvintes. Você de Cornélio Procopio da nossa região. Ligadinho aqui na RC. Esse tempo fechado e chovendo. Viu, Maurinho? Chovendo. Está chuviscando aqui. É, começou a chuviscar. Previsão é de chuvinha para hoje mesmo. E Cornélio Procopio não amanhã. Amanhã, sexta-feira, não há previsão de chuvas. A gente falava agora há pouco aqui de golpes na internet. Que a gente tem que tomar muito cuidado. Principalmente porque entrou até uma pessoa aqui fazendo um pedido. Passando o número do Pix. Não passe dinheiro, gente. Não passe dinheiro. Não caia nessa. A Ângela Maria está nos contando aqui. Que esses dias atrás pediram ajuda. Passaram o Pix. Mas a pessoa passou o endereço. E era justamente na minha rua. Olha só. E como tem o meu grupo de doação, eu me prontifiquei a ajudar. Fui até o endereço e era... Mentira. Mentira, está dizendo ela. Portanto, devemos tomar cuidado. Mesmo. Tomar muito cuidado. Averiguar. Se você não tem informações o suficiente. Não saia passando o Pix por aí. Hoje está muito frequente esse tipo de golpe, Amaury. E eles usam de qualquer artimanha para tentar ludibriar a população. Fala que é um parente. É um parente. Que está com uma dificuldade. Que perdeu o celular. Por isso que o número é novo. Salva aí. Oh, mãe, pai, tia, avô. Estou precisando de uma grana. Manda para mim um Pix. E a pessoa, às vezes, se sensibiliza. Ou se é um pai ou se é uma mãe. Fala, poxa vida. Meu filho e minha filha estão precisando. Como é que faz? Não, e para chegar ao ponto de dar um golpe numa pessoa, como trouxemos a entrevista aqui, Amaury, num cadeirante que estava tentando comprar uma cadeira nova. É verdade. É porque a coisa realmente saiu de controle. É bandidagem. É bandidagem, né, Amaury. Malandro é malandro e não quer nem saber em quem ele vai aplicar o golpe. Ele aplica mesmo. Se tem dinheiro, se não tem. Tem uma senhora aí que gravou um vídeo, que soltou ontem as mídias sociais, nas redes sociais, em Cornelio Procopio, contra uma empresa que trabalha com antena. A empresa vendeu um equipamento para ela, para transformar a TV dela em Smart TV, e ela está terminando de pagar, parcelou no cartão e o cidadão não entregou. Aí ela vai na empresa, a mãe do cidadão que vendeu o produto também não entregou o produto. Aí ela foi no Procon, o Procon, o Gaberlini pegou e falou, não, vamos prestar queixa. Foi para a delegacia prestar queixa, a mulher queria falar com o delegado, o próprio Gaberlini queria falar com o delegado. Não sei por que cargas d'água não deixaram falar com o delegado, mas disse que o cidadão já tem um monte de queixa contra ele lá. Golpe, é golpista. Puxa, mas até aqui da cidade, até aqui da cidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, mas muito cuidado. Tem que tomar os devidos cuidados, Amaury, porque realmente a situação é complicada, é delicada. Semana retrasada aconteceu comigo, Amaury. Caiu no golpe também não. Não, não, não. Mandaram mensagem de dois números, era de Curitiba, dizendo que era de uma assessoria jurídica, que tinha um processo rolando. Então quer dizer, eles fazem de qualquer maneira para tentar, sabe, enganar a população. Então tem que tomar cuidado. Não, tem. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar. A Regina está dizendo aqui, a Regina Trajano, que ligaram para ela falando assim, mãe, mãe, me socorre. Aí eu falei que eu ia chamar a polícia e desligaram na minha cara. É uma palhaçada mesmo. Bom, a gente fala mais sobre isso depois do horário da propaganda eleitoral gratuita. Até já. Ciro, você já explicou por que quer mudar o atual sistema político. E o modelo econômico? Também precisa mudar e muito, Camila. É só ver que o Brasil, mesmo sendo um país riquíssimo, é um dos campeões mundiais de concentração de renda e de desigualdade social. Culpa desse modelo que beneficia quem já tem muito e só dá migalhas para quem tem pouco. E a mudança que você propõe? É a mais corajosa e também a mais óbvia de todas. Eu quero simplesmente cobrar um pouco mais de impostos dos super ricos para beneficiar aos mais pobres. Fazendo isso, o governo vai arrecadar mais e vai poder financiar vários programas, como renda mínima de mil reais para as famílias mais carentes que eu estou propondo. Muito bom. Obrigada, Ciro. E até a próxima. Valeu, Camila. Valeu, galera. É só Ciro. Ciro, presidente. Ana Paula, vice. PDT é doce. Bem, filho, Ciro. Olá, eu sou o padre Kelmo. E eu sou o pastor Gamonal. Nós somos uma nação cristã. Votem no 14, porque vocês estarão oferecendo ao país homens e mulheres que vão dedicar a sua vida a manter esse país longe dos comunistas, longe dos socialistas. Você também quer um Brasil independente? Então vamos juntos. Vote 14. Todas as pesquisas já mostram Soraya crescendo. Ela não está do lado de ninguém que faz o que é errado. Agora, você que também é a favor do que é certo, já tem em quem votar. Soraya. Nas redes sociais, as pessoas perguntam. Soraya, você se elegeu com o apoio do Bolsonaro. Por que você rompeu com ele? Em 2018, eu me elegi sim com o apoio do Bolsonaro. Eu trabalhei para ele, eu votei nele. Mas como milhares de brasileiros, eu também mudei de opinião. Eu mudei de opinião depois que eu vi as barbaridades que ele fez na condução da pandemia, na maneira desrespeitosa como ele trata as mulheres, nas denúncias de escândalos de corrupção da família e dos amigos. Eu continuo a mesma pessoa. Desde 2013, eu luto contra a corrupção, em favor da liberdade econômica e da prosperidade do povo brasileiro. Foi Bolsonaro quem traiu esses valores. E Lula, você é a favor ou contra? Eu sou absolutamente contra o PT e contra o Lula, o seu maior líder. Em 2013, quando eu resolvi sair da fila dos que reclamam e vim para a fila dos que fazem, dos que fazem o certo, eu fui protestar contra toda a corrupção que o PT significava ali naquele momento. Com quais apoios você pretende governar? O União Brasil, o meu partido, é o maior partido desse país. Nós não vamos ter dificuldades, não. Nós teremos, sim, muito apoio para aprovar os melhores projetos para os brasileiros. Você chegou de última hora. A sua candidatura é para valer? Se a minha candidatura é para valer, a minha que é. Pessoal, o jogo só começou. E você que está aí, que é a favor do que é certo, Se você quiser, você muda o rumo dessa eleição, sim. O voto é seu, não é de mais ninguém, não. Vote em quem você acredita que vai fazer o certo. E eu tenho razões para acreditar nisso. Em 2018, eu nem aparecia nas pesquisas. E fui eleita senadora da República. Soraya é diferente porque pensa igual a você. 44! Soraya! Sou Felipe Dávila e convido você a pesquisar os números do governo de Romeu Zema em Minas Gerais. Na última eleição, os mineiros escolheram o melhor. E Zema colocou Minas nos trilhos. Agora, chegou a hora de fazermos o mesmo pelo Brasil. Vote consciente. Vai de 30 por um novo Brasil. Agora é 30, vai! Felipe, presidente! Partindo logo. Escândalo tamanho família. O povo quer saber. Como a família Bolsonaro comprou 51 imóveis com dinheiro vivo? Qual é a repercussão que está dando isso? Porque eu sou corrupto. Bolsonaro debochou da Covid que matou quase 700 mil brasileiros e brasileiras. Eu não vai. Lamento. Quer que faça o quê? Eu não sou coveiro, tá? Eu estou com Covid. Vai comprar vacina, só for na casa da tua mãe. Bolsonaro não respeita as mulheres. Você é mais de boca. Vagabundo. Eu não empregaria com meu salário. Bolsonaro defende armas, mas armas só destroem as famílias. É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado. Bolsonaro deixou o Brasil voltar ao mapa da fome, mas nega os 33 milhões de brasileiros que não têm o que comer. Fome no Brasil. Não existe da fome como é falado. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali, no caixa da padaria? Inacreditável! Bolsonaro está acabando com o Brasil. Começa agora o programa do presidente Lula. O Brasil da esperança. Prezi! Pra melhorar a vida do povo. É Lula! Prezi! Presidente de novo. Está começando mais um Brasil da esperança. O programa do presidente Lula. O programa do Brasil que cansou do ódio, não quer armas nem guerra. O Brasil que vai à luta todos os dias por dias melhores. É, o Brasil da maioria, que logo, logo vai ser de todos. Conta pra gente como é esse Brasil, meu presidente. Companheiro. Nós vamos governar pra todo mundo. Você não precisa gostar de mim, mas você vai ser tratado com o respeito que eu trato aquele que me aplaude. Porque esse é o papel do presidente, é o papel do maestro. É o papel da pessoa que tem grandeza de ser humilde diante, inclusive, dos seus adversários. Um Brasil de todos. E é por isso que o povo tem saudade do tempo de Lula. Escuta só. Prezi! O Lula representa a esperança. A gente quer viver o agora e a gente quer ter as oportunidades que nós tínhamos com o Lula agora, pra já, pra ontem. O Lula chegando lá, não é só o Lula, né? É um pouquinho de cada um de nós que está chegando no Planalto de volta. Ah, e a gente vai chegar lá de novo. E estamos chegando com cada proposta, viu? Conta pro povo, meu presidente Lula. Prezi! Propostas do Lula Eu quero falar com todo o povo brasileiro. Pra você que precisa do auxílio de 600 reais, vamos garantir que ele continue no ano que vem. Pra você que empreende e quer crescer, vamos garantir crédito com juros baixos. Pra você que está endividado, vamos renegociar suas dívidas pra limpar seu nome. E pra todo o Brasil, vamos garantir salário mínimo forte, emprego, e a vida vai melhorar. Já fizemos uma vez. Já fizemos uma vez. E vamos fazer melhor. Tenho certeza, presidente Lula. Com fé em Deus. E até lá, vamos seguir levando a campanha com amor, com união, com harmonia. Isso, vamos na paz, no jeito Lula de encarar a vida. Não é não, presidente? É isso. É esse país que eu queria convidar você, companheiro e companheira, a ajudar a construir. Sabe, não brigue com a sua família, não brigue com o seu filho. A gente não pode fazer da eleição uma guerra. A eleição, a gente, sabe, não coloca na U no ódio, a gente coloca o amor em esperança quando a gente vota. Faça isso que você vai ver como a sua vida vai melhorar. Saiu no Estadão no dia 7 de setembro. O governo Bolsonaro cortou 59% do orçamento de 2023 para remédio grátis do farmácia popular, atingindo mais de 21 milhões de brasileiros que dependem do programa. Simone, já começamos com mais uma notícia ruim. E parece que o atual governo não está preocupado com isso, né? Você acha que um presidente da república, que na pandemia, no momento mais difícil do Brasil, que virou as costas para a população brasileira, que negou vacina no braço das pessoas e foi incapaz de entrar no hospital, abraçar uma mãe que perdeu seu filho, está preocupado com a sua saúde? Está preocupada com a saúde da sua família? Pois é, e saúde é um direito básico do povo, né, Simone? Eu fui prefeita e a primeira coisa que eu fiz foi criar clínicas públicas de saúde, abrir postos de saúde, não deixar faltar remédio de imposto, porque é mínimo que se pode oferecer à população brasileira que paga os seus impostos. Agora a gente pergunta, né, para quem está nos ouvindo aí na rádio, você consegue uma consulta médica quando precisa? Você vai num posto, consegue o remédio que o próprio médico te receitou? E tem soluções para isso, porque dinheiro não falta no Brasil. E quais são suas propostas para a saúde? Primeiro nós temos que zerar as filas de exames, cirurgias e consultas que ficaram represadas, paralisadas por conta da pandemia. Zerar essas filas é de responsabilidade do governo federal. Então nós vamos ampliar essa participação da União, financiando a saúde em pelo menos 50%. E depois nós temos quase 20 anos que a tabela do SUS não está reajustada. Então nós temos que atualizar essa tabela, porque em mais de 60% dos municípios brasileiros nós não temos hospitais públicos. Simone Presidente é 15. Pesquisa PTG FSB divulgada nesta segunda-feira, dia 12, mostra que Simone Debit cresceu ainda mais e já está tecnicamente empatada com Ciro Gomes dentro da margem de erro. E a simulação para o segundo turno aponta que Simone Debit venceria Bolsonaro por 48% a 40%. O Instituto FSB fez a pesquisa entre os dias 9 e 11 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Muito obrigada, desejo uma ótima quinta-feira para todos nós. Pesquisa PTG FSB, presidente do Brasil. Coligação PLPP e republicanos. Rádio 22, a rádio que toca a verdade. O desemprego caiu. PIB subiu. Combustíveis caiu. Exportações subir. Impostos caiu. Arrecadações subir. O auxílio Brasil de seis centos vai continuar. Bolsonaro 22. Ô Beto, acabei de vir do supermercado e notei que muitos preços estão começando a baixar, né? E Bolsonaro tinha falado, Érica, que passando os efeitos da guerra e pandemia, a inflação ia cair. É mesmo? Caiu o preço da batata, do tomate, do feijão, do óleo de cozinha. É porque Bolsonaro baixou impostos de milhares de produtos, Érica, e até a gasolina caiu de preço. Que coisa boa. Aos poucos, o povo já está sentindo a diferença. E vem muita coisa boa por aí, não é, presidente? Olá, ouvintes da rádio 22. Desde quando assumimos, diminuímos vários impostos do Brasil. Também zeramos os impostos da cesta básica. Cortamos em 35% o IPI de mais de 4 mil produtos. Você viu nos combustíveis? O ICMS estava lá em cima. Passamos para um teto de 17%. A gasolina está mais barata. O álcool também. O Brasil está dando certo. O Brasil está dando exemplo para o mundo. Bolsonaro fez, Bolsonaro faz. Quem recebe o Auxílio Brasil de 600 reais tem uma novidade. Se conseguir um emprego, recebe mais 200 reais para complementar o salário e se estabilizar. É 22. Além de organizar a economia, Bolsonaro dá o peixe e ensina a pescar. Se você não lembra, vou lembrar. Nos governos de Lula e Dilma era o contrário. Se você arrumasse emprego, perdi o benefício do antigo Bolsa Família. Enquanto o PT tenta enganar com promessas de um passado que não volta mais. Bolsonaro inova. Naquele tempo era farinha pouca, meu pirão primeiro. Até o peixe dado era devorado pela corrupção. Não me lembre não. É 22. No próximo programa, a gente vai falar mais de preços que caíram, né Beto? Por falar nisso, vou encher o tanque do meu fusquinha por 4,80 litro. Um cheiro Brasil. Pelo bem do Brasil, vamos seguir juntos. É Bolsonaro. Bolsonaro. É 22. 22 é Bolsonaro. Eu vou seguir em frente, eu confirmo. 22 Bolsonaro, presidente. É 22. Começa agora a propaganda da sua região. Horário reservado à propaganda eleitoral gratuita. Prevista na lei 9.504, barra 97. Propaganda eleitoral gratuita, PDT. Pelo direito à saúde mental, física e emocional, Edmar Alessandra, 1221. Você pode ajudar a alimentar 12 milhões de crianças que passam fome. Vote Maurício Ribas, 1202. Por Paranaguá e todo o litoral. Fabiano, 1236. Deputado Federal. Sou Garcia do Paraná, luto por respeito aos caminhoneiros. Vote Garcia Federal, 1244. Focar na educação de nossas crianças é fundamental para uma base forte, professor Giovanni, 1201. O povo quer, o povo precisa. Bárbara Vieira, 1223. Cego, fisioterapeuta. Quero ver a inclusão com vocês. 1233. Vote 12. Vote nos candidatos do PDT. PDT. PSD. Sou Beto Preto, sou médico, fui secretário de Estado da Saúde, você me conhece. Nos últimos dois anos, enfrentamos juntos a pandemia da Covid-19 com equilíbrio e transparência. Uma batalha dura, olho no olho. Abrimos leitos de UTI por todo o Estado. Vacinamos os paranaenses, salvamos muitas vidas. Agora quero cuidar de você em Brasília e ajudar o governador Ratinho Júnior. Vamos em frente. Beto Preto, deputado federal, 5501. Olá, sou Márcia Schier, a sua candidata a deputada federal. Para fazer a diferença, vote 5588. Sou Roseli Freitas, candidata a deputada federal, 5540. Trabalho pela equidade social. Eduardo Tominaga, candidato a deputada federal, número 5525. Conto com o seu voto. Aqui o trabalho é sério. Começa agora o programa que apresenta os candidatos a deputado federal do PT, PCdoB e PV. Com você, Requião. Gleice, com uma votação brilhante, você vai dar sustentação ao governo do Lula no Congresso Nacional. Como senadora, fui relatora da lei do feminicídio e apresentei o projeto da Patrulha Maria da Penha. Peço seu apoio e seu voto. Sou Gleice Hoffman. Meu número é 1313. Salve, salve, galera. Para quem não me conhece, eu sou Valentina, nascida e criada em Foz do Iguaçu e quero ajudar o presidente Lula a reconstruir o país. Para representar a juventude no Congresso Nacional, para lutar contra o racismo e a homofobia, para promover o direito das mulheres e para dar fim à pobreza e à miséria no Brasil, o deputado federal é Valentina. 301. Nos últimos anos, tive o cuidado de estar sempre presente em cada município. Trabalhei forte em Brasília na defesa da educação, saúde e agricultura familiar. Ao lado de Lula e Requião, vamos criar empregos, melhorar salários e diminuir o custo de vida. Me ajude com o seu voto. Vote Zeca Dirceu, 1310. Em defesa dos trabalhadores da agricultura familiar, para deputado federal, negão do PT, 1302. Reestatização da Eletrobras, reforma urbana. Para deputado federal, vote Bianco, 1369. A luta faz a lei. Pela inclusão social das pessoas com deficiência, vote em uma professora, mãe de dois meninos autistas, amável e marque 6555. Ter lado, posicionamento, defender aqueles que mais precisam. É isso que me move. Eu sou o Leão Machado e peço seu apoio. 4343. Federação Brasil da Esperança. PSB. Ricardinho, policial penal, ex-presidente do sindicato da categoria. Peço seu voto para lutar pelo direito dos trabalhadores. Vote 4020. Olá, povo do Paraná. Peço seu voto. Sou Ademiro da Impinox, candidato a deputado federal 4090. Sou Adriana Mourinho, 4027, por Sarandi e região. Solução sempre. Doutor Paulo Poliano Fontenelle, 4080. Em defesa do SUS, educação em todos os níveis e adoção de crianças e adolescentes. Vote 4080. Vamos nos unir mulheres pela saúde e vote 4045 para a deputada federal D'Agostini. Sou candidata a deputada federal pela educação, pelo meio ambiente e família. Professora Sônia Gimenez, 4041. Quando fui governador, prometi cuidar da nossa agricultura desde a porteira até o porto. E foi o que fizemos. No governo do Beto, o agro bombou. Foi o Beto que fez. É, o maior setor da economia do Paraná bateu recorde sobre recorde. Com a duplicação de 500 quilômetros de rodovias, a dragagem e os novos equipamentos do porto de Paranaguá. E o Beto trabalhou muito também para nossos pequenos produtores. O programa do Beto Richa para nós foi uma beleza. Nós que somos pequenos, tivemos muitos incentivos com o governo dele. Baixar o custo da produção e fazer com que o escoamento da produção tornasse mais barato. É por isso que agora eu quero ser deputado. Por nossa gente do campo. Pelo Paraná. Por você. Beto Richa, 4545. Agora deputado federal. Federação PSDB Cidadania. Republicanos. Olá, sou o Capitão Saulo. Chega de famílias políticas do poder. Chega de clãs políticos dominantes que se arrastam por décadas no poder. Chega dos mesmos. Mais do mesmo não adianta. Vote 1090. Sou Renato Silva, vice-prefeito de Cascapel. Ao lado do prefeito Paranhos, transformamos a nossa cidade na terceira melhor cidade do Brasil para se morar. Vote Renato Silva 1020. Quando tentam tirar a nossa liberdade, você tem duas opções. Se esconder como um covarde ou lutar. Eu decidi lutar. Lutar pelo nosso país, pelos nossos valores, pela nossa família. E eu espero que você lute comigo. Para a deputada federal, Clara Kido 1042. Vote nos candidatos do PROS. Ana Fábia, 9002. David Weasley, 9030. Djalma Santos, 9016. Joelson Bonsolavista, 9040. Pastor Walter Miranda, 978. Vote certo. Vote 90. MDB. Sou Sérgio Pinheiro. Você já me conhece. Fui vereador e vice-prefeito de Colombo. Só quem está no dia a dia da cidade sabe o que é importante para a nossa região. Para deputado federal, Sérgio Pinheiro, 1533. Fui eleito pela mídia o vereador mais produtivo de Curitiba. Quer ampliar esse trabalho como deputado federal. Professor Euler, 1515. Guarapuava e região precisam de força e atitude na Câmara Federal. Eu sou Josiel Lima, 1511. Sou a professora Ana Débora. Defendo o primeiro emprego. Vote 1599. Doutora Rosiane Zanetti, 1577. Vou lutar pela agricultura familiar e o crédito rural para pequenos agricultores. Olá, vamos juntos fazer um Paraná mais justo? Humano e igualitário? Sou a professora Silvia, 1555 para a deputada federal. Vote nos candidatos da Rede Pessoal. Por uma Guarda Nacional em Defesa da Amazônia, vote Rafael Noguchi, 1833. Doutora Nari, deputada federal, 1818. Visite nossas redes sociais. Sou contra a privatização da Petrobras, 1801. Pelas Mulheres, deputada federal, Sânia do Alvorada, 1850. Por mais representatividade política de qualidade e atenção às cidades, vote para deputado federal, Tião Medeiros, 1199. Sou o Pierre, líder do prefeito Rafael Grech em Curitiba e autor de projetos na área do autismo e da inclusão. Quero levar minha experiência e trabalho para todo o Paraná. Pierre 1101. Bolsonaro, presidente, Ratinho Júnior, governador, Galo Federal. Na minha luta, vou continuar. 1144, esse é meu número, Galo. Olá pessoal, eu sou o Vanderlei Silva, candidato a deputado federal, aqui pelo Paraná, com o número 1188. A luta continua e agora é por você. Juntos com Bolsonaro, em defesa da sua família e da nossa pátria. Para deputada federal, vote Jescão, 1120. Como vereador, caçei um invasor de igrejas de Curitiba e como deputado, vou caçar comunista em Brasília. 1138, meu nome é Ader Borges. Propaganda eleitoral gratuita. Progressistas. PL. Irmãos paranaenses, luto pelo municipalismo. As pessoas menos favorecidas precisam da ação direta do poder público para defender a agricultura, a educação, a saúde e a segurança. Sou um dos deputados que mais viabilizou recursos para o Paraná. Quero continuar minha luta para cuidar da boa gente do Paraná. Giacobo Federal, 2222. Meu nome é Roselene Bolsonaro, para presidente, vote 22. Deputada federal, Roselene Bolsonaro, 2238. Sou Marilza Coutinho, represento a família brasileira. E no Congresso vou trabalhar pelo Paraná. Para deputada federal, vote Marilza Coutinho, 2210. Para deputado federal, vote nos candidatos que nos apoiam. Naqueles que defendem a família brasileira. Candidatos a deputado federal, patriota. Ana Alice, 5181. Andréa Dachique, 5147. Carlos Amaral, 5107. Sebinho, 5101. Daniel Ávila, 5178. Denise Pinheiro, 5188. Patriota. Vote nos candidatos a deputado federal do União Brasil. Como você reconhece um político de verdade? Você é chata demais, deputada. Por favor. Pela coragem. Eu vou continuar tocando essa reunião e a gente vai votar hoje. Hoje nós vamos votar. Pela determinação. Deputados, é uma decisão minha, eu já tomei. Estamos na retirada de pauta. Pelo equilíbrio. Ganha no argumento, ganha no regimento. Mas para de gritar então, por favor, pelo amor de Deus. Para deputado federal, é Felipe Francisquini, 4444. Sou o professor Assis. Vou lutar pelo Paraná, em especial por São José dos Pinhais e região. Vote 4480. Sou o de Foz. Precisamos de alguém que defenda a nossa cidade e região. Estou preparado para a luta. Vote João Morales, deputado federal, 4488. Sou a sargento Tânia Guerreiro. Cadeia aos pedófilos. Sargento Tânia Guerreiro, deputada federal, 4488. Em defesa dos animais que tanto amamos. Vamos lutar por leis mais rígidas que acabem com a impunidade para maus-tratos. Matheus Laiola, deputado federal, 4411. Ser o deputado da Lei da Segurança Alimentar. Esse é um dos motivos que me fazem pedir o seu voto. Padovani 4433. Vou criar o cartão qualificação profissional. Um incentivo e dinheiro a jovens que concluírem cursos para o mercado de trabalho. Professora Janaína Benelli, 4424. Eu tenho um compromisso com as cooperativas e com o pequeno agricultor. Quero ser o representante destas duas forças. Sou Geraldo Mendes, deputado federal. Meu número é 4455. Todos os direitos para todas as crianças e adolescentes. Para onde tem infância, é para lá que eu vou. Ângela Mendoza, deputada federal, 4412. Propaganda Eleitoral Gratuita. Partido União Brasil. Cansado de tanto blá blá blá, nós também. O Novo é o único partido ficha limpa contra privilégios. O Novo é diferente. Vote nos candidatos a deputado federal do Partido Novo. PTB. 14,50 por uma saúde de mais qualidade pela valorização dos servidores públicos. 14,50. Doutor Wagner Sabino, deputado federal. Se você, como eu, que defende Deus, Pátria, Vida, Família e Liberdade, vote 14,14 Marisa Lobo, deputada federal. Candidatos a deputado federal do Podemos. André Gabardo, 19,08. Deltan Dallagnol, 19,19. Bibiana Orsi, 19,99. Professora Ângela Garcia, 19,09. Raul, 19,20. Márcia Santos, 19,77. Valdo Pérez, 19,18. Solidariedade. Tia Norte, São Lourenço e Vidigal, a região noroeste do Paraná, representada com coragem. Sou bicho do Paraná, Maurício Velasco, candidato a deputado federal, 77,41. Conratinho Júnior, 55. Transforme a política do Paraná. Sou líder Renova BR, multiplicadora politiz e vote nelas. Atualizado em questões políticas pela Universidade da Califórnia. Jassara Mello, 7757, deputada federal. Carlinhos Vidente, 7711. Para deputado federal, hashtag, ninguém merece passar fome. Atenção emissoras, desface aqui, a rede obrigatória para o horário reservado a propaganda eleitoral gratuita. Prevista na lei, 9504, barra 97. Rádio da cidade. A Rádio da cidade. R.C. Repórter. A verdade em primeiro lugar. Muito bem, 7 horas e 25 minutos De volta ao RC Repórter Após o horário da propaganda eleitoral Gratuita É, diariamente a gente tem que conviver com isso A gente não ouve Muitas propostas Vou fazer isso, vou fazer aquilo Esbravejam aí os candidatos Esbravejam Cada figura também Cada figura, Maurinho E você tocou num ponto muito importante Muitas vezes Deixam a proposta de melhoria De progresso pra população Pra ficar 99% aí no ataque Infelizmente E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral Ministro Alexandre de Moraes Determinou que a Procuradoria Eleitoral Analise o caso do deputado estadual Douglas Garcia Do Republicanos de São Paulo Que atacou a jornalista Vera Magalhães ontem Após debate para o governo de São Paulo Realizado pelo UOL Em parceria com a Folha de São Paulo E TV Cultura Candidato a deputado federal Nestas eleições O político foi pra cima da apresentadora Afirmando que ela é uma vergonha Para o jornalismo A mesma frase usada pelo candidato A presidência da república No debate Que aconteceu recentemente Na TV Bandeirantes Candidato a deputado federal Nestas eleições O político foi pra cima da apresentadora O ataque ocorreu poucos minutos Após o debate ser encerrado No despacho O ministro Ressalta a gravidade do ocorrido E determina o encaminhamento Ao vice-procurador-geral eleitoral Para que possa dar o devido encaminhamento Ao procurador regional eleitoral de São Paulo Com o objetivo de ser analisado Eventuais providências Que entender necessário E ontem mesmo Na Assembleia Legislativa Foram oito pedidos de cassação Do deputado Douglas Garcia Muita gente confundiu ele Com um deputado paranaense Um deputado federal não é Ele é deputado estadual em São Paulo Douglas Garcia E concorre a uma cadeira Na Câmara dos Deputados Foram oito pedidos Várias notas de repúdio De associações de jornalistas De emissoras de rádio, TV, jornais Repudiando A atitude desse candidato Ou desse deputado Do estado de São Paulo Falta de respeito Com as pessoas Com o jornalista E mais uma vez Contra uma mulher A mesma jornalista Que sofreu ataques No último debate Dos presidenciáveis Aqui no Brasil E falando em candidatas A ex-ministra Damaris Recebeu multa De cinco mil reais A justiça aplicou Essa multa A ex-ministra Damaris Alves Candidata à vaga No Senado E aliada do presidente Por associar O ex-presidente Lula Com cartilha Sobre crack Bolsonaro e Lula Disputam a eleição Presidencial em outubro A ação foi movida Pela coligação Brasil Da esperança Da qual o petista Faz parte Por propaganda eleitoral Antecipada Negativa Já na eleição Passada Saíram com cartilha Disso Cartilha daquilo Mamadeira Não sei do que A gente tem que saber Filtrar as coisas Hein gente Eu acho que precisa Tomar os devidos cuidados Amorim E nós estamos vivendo Agora um momento De discurso Do ódio Onde Você dificilmente Pode dar a sua opinião Quando você Fala que Vota no candidato Ah Muitas vezes A pessoa que diverge Da sua opinião Ela vem com um ataque Infelizmente E isso é preocupante Por isso você vê Hoje muitas pessoas Dizendo Na verdade Com medo Quando você Muitas vezes Pergunta em quem Você vai votar A pessoa fala assim Ah não sei Eu ainda vou pensar Mas muitas vezes A pessoa já tem Um candidato em mente E fica com medo De falar Está com medo De falar De qualquer lado É isso De qualquer lado Amorim E eu quero dar Um exemplo De um fato Que aconteceu E isso é notório Independente De lado político Que você Pense ou não Ou é a favor Ou não Mas é algo Lamentável Que aconteceu E foi comentário Em todo o nosso país Foi aquela situação Da senhora Que estava recebendo Marmitas Ah é Isso é absurdo E de repente Por uma questão Ideológica Então quer dizer Que o fato Dela Querer E ter Outro candidato Contrário Ao dele Chegar ao ponto De fazer um vídeo Amorim Eu acho isso Muito lamentável Independente De lado Amorim Mesmo que tivesse sido De outro lado Atos como esse Acontece todo dia Toda hora Todo dia Toda hora É que alguns idiotas Filmam ainda Filmam Como foi o caso Desse aí Olha Uma notícia Que me preocupou Está estampada Hoje Na Folha de São Paulo Que o exército Diz Não saber O tamanho Do arsenal De caques Em cada cidade Brasileira O exército Afirmou Que não sabe Quantas armas Existem Em cada cidade Brasileira Nas mãos De caçadores Atiradores Esportivos E colicionadores Dos caques No conjunto Do país O arsenal Dos caques Já passa De um milhão De armas Quatro vezes Mais o total De dois mil e dezenove Quando o presidente Flexibilizou Por decreto O acesso A armas De fogo Por serviço A informação Foi feita A controladoria Geral Da União Durante a análise Do órgão Sobre um pedido Pela lei De acesso A informação Feito Pelo Pelo UOL E negado Pelo exército A controladoria Geral Da União Aceitou A justificativa Do exército E dessa forma Os dados Não serão Disponibilizados Segundo o exército Para saber O número De armas De caques De caques Por cidade Seria necessário O trabalho De 12 militares Durante 180 Dias úteis Isso acarretaria Considerável Prejuízo No cumprimento De outras Atividades Como regulamentação Fiscalização E autorização Referentes ao trabalho Com produtos Controlados Pelo exército Afirmou É uma contradição Já que Segundo especialistas Análise de dados É uma das principais Ferramentas De fiscalização Permite detectar Por exemplo Uma alta Atípica No número De armas Em uma determinada Cidade E assim Determinar Investigações Agora eu não sei Hoje a coisa É tudo de forma Eletrônica Pela internet O exército Não tem esses dados Lá nos seus computadores Porque você tem Que ter autorização Do exército Para liberar uma arma Opa foi liberado Vai com a cidade Ah Cornelio Procópio Quantas já tem lá em Cornelio Pô isso tudo Não tem Agora quer dizer Então o exército Não tem o controle disso É preocupante É preocupante 7 horas 33 minutos Você já tomou o ser forte? Você conhece o ser forte? Muita gente tem aproveitado E muita gente Tem se beneficiado do ser forte Ou saiu o depoimento De mais uma pessoa Que tem tomado o ser forte E quais os benefícios Que tem feito a ela Veja aí Olha Quando eu peguei o convite Também Eu fiquei com sequela Começou a cair muito Meu cabelo Minhas unhas Andou quebrando Fraca Daí com um frasco E meio Meu cabelo Meu cabelo está forte Parou de cair Graças a Deus E a minha unha Cresceu normal Está forte Não tenho dor nas pernas mais Não tenho dor no corpo mais Graças a Deus Tudo isso por causa do ser forte RC Repórter A verdade em primeiro lugar Muito bem É o testemunho de quem usa ser forte O Serginho já está por aí Não é, Serginho? Bom dia Bom dia, Maurício Bom dia, Cui Bom dia, Edivaldo Bom dia a todos os ouvintes da RCFM A Mauri Que maravilha esse depoimento da dona Sinês, né? Hoje ela é muito mais saudável Melhorou a qualidade de vida dela Hoje ela é muito mais feliz E vocês aí de casa Querem ser mais saudáveis também? Então toma o ser forte Além de tudo isso que a dona Sinês falou O ser forte aumenta a imunidade Elimina essas dores de cansaço físico e mental Vocês aí de casa Estão sentindo algum tipo de dor? Tem artrite, artrose, reumatismo Cãibras, fibromialgia Problemas de circulação? Então toma o ser forte Em poucos dias vocês sentem a diferença O ser forte é bom também para a memória Para dar mais ânimo no dia a dia Você acorda muito mais animado Muito mais disposto Com muito mais energia Fortalece unhas Ajuda no combate da queda de cabelos Muito bom para os ossos Muito bom para a visão E ajuda na recuperação pós-covid E lembrando, Maurício Que o ser forte Não é um medicamento É um suplemento 100% natural Não engorda Não tem açúcar Não tem contra-indicações Todos podem tomá-los Se interessaram? Então pega o telefone e liga Mas liga agora mesmo E aproveite o desconto O telefone é 991072653 Vou repetir RC FM É muito mais rádio RC Repórter A verdade em primeiro lugar 991072653 Serginho É repetir aí Mas ele cortou a conexão Né Serginho 991072653 Pode ligar agora O Serginho vai entregar Aí na sua casa A equipe do ser forte Vai entregar na sua casa E não esqueça de dizer Que você ouviu o anúncio Aqui no RC Repórter Tá? Ô Queen A Mega Sena pode pagar Hoje 110 milhões de reais 110 milhões São três sorteios Nesta semana Ô Mauri Eu acho que eu vou pedir Uma dica aí Pro Bruno Magalhães Porque ele ganhou Ultimamente o Bruno Tá acertando Todo o placar Do jogo do Flamengo Viu? Ah mas o jogo do Flamengo Tá fácil de acertar Né rapaz? Tá fácil Tá fácil de acertar Agora Por que que eu tô falando De novo aqui Do prêmio da Mega Sena? Porque Jonas Lucas Jonas Lucas Alves Dias Ganhou 47 milhões Na loteria em 2020 E teve aproximadamente 20 mil retirados De sua conta bancária Antes de ser Morto Um homem Que foi ganhador Da Mega Sena em 2020 Foi encontrado Morto às margens Da rodovia do Bandeirantes Em Hortolândia No Iterô De São Paulo E próximo a Campinas Foi ontem Quarta-feira Dia 14 Segundo o boletim De ocorrência A vítima tinha sinais De espancamento E chegou a ser socorrido Mas faleceu no hospital O assassinato De Jonas Lucas Alves Dias De 55 anos Está sendo investigado Pela Polícia Civil Como extorsão Seguida de morte Ele foi o ganhador De uma aposta De 47 milhões Da Mega Sena Há dois anos Eu ouço muita gente Falando assim Eu jogo na Mega Sena Mas eu jogo pela internet Eu jogo em outra cidade Se eu ganhar Vou receber o prêmio Bem longe daqui Justamente por medo Tem que tomar cuidado Com isso aí Você que joga Muito cuidado Tem que tomar cuidado Amorim E muitas vezes A pessoa que comete o crime Tem contato Sabe quem é a pessoa Muitas vezes Não estou dizendo Que é nessa situação Mas é uma pessoa Conhecida da vítima E estuda ali Para cometer o crime Pode ser que tenha Acontecido isso É verdade 7h38 O Marcelo Santos Está dizendo Bom dia Parabéns para o nosso Exército Brasileiro Eles são o órgão Responsável Responsável Eles não sabem Imagina nós Esse negócio de armas aí É verdade Bom dia Cleonice Gleison Moraes Ana Landigraf Ana Maria Landigraf O Paulinho acabou de falar Aqui que o último Ganhador da Mega Sena Foi assassinado ontem São Paulo Lá no interior Viu a notícia ontem Na TV né Paulinho Tereza Braga Bom dia Aparecido Maria O Tiago A Valéria O Tiago Valério Amanda Rosângela Toda a turma aí Bom dia Bom dia Márcio José O Marcinho do Espetinho O Oscar Cardoso Bom dia Tem que ficar preocupado Com as armas Nas mãos dos bandidos Armas na mão dos bandidos Mão dos cidadãos de bem Não faz mal pra ninguém Antes fosse Oscar Antes fosse É claro A gente não pode generalizar Tem gente que se prepara pra isso Treina Tem toda uma responsabilidade Mas a gente tem visto Alguns acidentes acontecendo Pelo Brasil afora Como o garotinho De nove anos Que matou o seu cunhado Como o cidadão Que era cá Que também Brigou no trânsito Tirou o revólver E matou o outro Então na mão Do cidadão de bem Imagino que seja bem Mas quem é o cidadão de bem Hoje em dia Como é que faz Tá na testa Não Mas tem lá Bons antecedentes Isso não quer dizer nada Isso não quer dizer nada Infelizmente Por isso que eu Particularmente Sou contra armas E o Oscar Eu sou contra Justamente por essas questões E eu me lembro Quando eu era garoto Que muita gente Tinha arma Eram muitos acidentes De arma De irmão Que matou o irmão De crianças Brincando com arma Do pai Tinha muito E infelizmente Essa é uma realidade Agora o exército Tem que ter controle Disso aí Né minha gente Não saber Quantas armas Quantas armas foram medidas Em Cornelio Pra CACS Boa pergunta Quantas Não se sabe Não é O exército Não fornece os dados Porque se parar Pra compilar esses dados Vai levar 180 dias Vai prejudicar o serviço É complicado isso Nós não estamos falando De arma Que mata 7 e 40 3 em cada 10 famílias brasileiras Não conseguem comprar comida Em quantidade suficiente É o que revela O levantamento De uma pesquisa Que mostra também Que a fome É mais presente Nas casas Onde há crianças De até 10 anos De idade Sabe quantas pessoas? Quantas? 3 milhões e 300 mil Meu Deus Famílias Pessoas Passam Pela fome É triste Brasil É triste 7 horas 41 minutos 7 e 41 Vamos falar Da Copro Aço aí Edivaldo É isso mesmo Maurício Recado super especial Pra você De Cornélio Da nossa região Uma empresa Que está Há mais de 20 anos Atendendo serralherias Metalúrgicas E indústrias Com a mais alta qualidade Em ferro e aço E não para por aí não Viu? A Copro Aço Também trabalha Com a mais alta qualidade Em ferramentas Pra facilitar O seu trabalho Além de oferecer Acessórios Ferramentas E muito mais A Copro Aço Também garante Pra você O melhor atendimento A melhor e mais rápida Entrega E preços imbatíveis Sabe por quê? Porque a Copro Aço Vende no varejo Com preços de atacado Pensou o ferro e aço Meu amigo Pensou o Copro Aço Na Avenida Dom Pedro I Número 300 No Jardim Panorama Atendendo pelo telefone 3524-4444 Amorim Pensou o ferro e aço Pensou o Copro Aço Espero que seja A última morte No trevo Do Fortunato Sibim É o que declara A mãe do jovem Que perdeu a sua vida No local No último acidente Que aconteceu lá Na entrevista A repórter Daniane Souza Acompanhe Estou aqui no universitário No conjunto universitário No dia 22 de agosto Um terrível acidente Tirou a vida do Rodrigo Rodrigo Um jovem de Cornelio Procopio Trabalhador E um filho incrível E eu estou aqui Com a Cristina Que em menos de um mês Dessa terrível tragédia Ela é de luto Vem falar um pouco Sobre a imagem Deste filho Deste Homem Incrível E que com certeza Está fazendo muita falta Para a família Ele está fazendo muita falta Mesmo Ele era um menino Muito bom Maravilhoso Era meu amigo Aqui dentro da minha casa Meu companheiro Aqui dentro Me ajudava em todos os sentidos Um filho Que me dava orgulho E me dá ainda Porque ele se foi Que não está mais aqui Então Só Deus sabe O que eu estou passando A falta que ele está me fazendo Aqui nesta casa Que No conjunto universitário Eu morava quem? Eu Meu filho E a minha filha De 12 anos Era só nós três Aqui ainda está As coisas dele A lembrança dele Você conseguiu mexer Em alguma coisa? Não 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 mexi em nada Até agora Do jeito que eu Fechei a porta do quarto dele Eu tentei Está lá fechado até hoje Eu não consigo entrar No quarto dele Eu não consigo mexer Em nada dele ainda Parece que eu estou Num pesadelo Este jovem Estava com quantos anos Rodrigo? 27 27 anos O homem da casa Que cuidava da mãe Cuidava da irmã Foi uma vítima De um acidente No trevo Do Fortunato Sibim Sim Mas o nosso motivo Aqui além de enaltecer Esse rapaz É também Mostrar o outro lado Da situação Um trevo Que fez mais uma vítima E o intuito Desta entrevista É deixar o Rodrigo Como a última vítima Deste local Que não haja mais Que não haja mais Ele não seja apenas mais um Que se foi Num acidente trágico Desse jeito Que façam alguma coisa Que não fica só em papel Engavetado O que falaram Que vão fazer Foram dezenas de acidentes Colisão com vítima Com vítima fatal Sem vítima Atropelamento Tudo aconteceu ali Naquele trevo do Sibim E agora Neste final de mês de agosto Quando aconteceu Esse trágico acidente Tanto a RCFM Quanto familiares e amigos Querem promover alguma ação Para ser a última situação ali Basta de acidentes Neste local Sim, sim Que chega Que vamos parar com isso Vamos fazer sim Vamos fazer essa ação E que Que tenha resultados Que a gente espera Que tenha resultados Porque eu não quero Que a morte do meu filho Passa sem vão E foi apenas mais um Que perdeu a vida Desse jeito Para a senhora O que seria bom Fazer naquele local? Eu acho que um cenáforo Seria bom Mas eu acho que não vai resolver Por um radar Um radar já ajudaria muito Eu acho que ia ajudar Bastante ali A senhora já passou Pelaquele local Depois dessa tragédia? Eu passo Mas eu não consigo Nem olhar Sabe Eu passo ali Fecho o olho Porque eu não consigo Nem olhar Sabe Onde meu filho se foi Ali Eu não consigo Eu vejo que a senhora Fica no celular sempre Sempre vendo as fotos Do seu filho É Eu não tenho como É o jeito que eu fico Para olhar nele Lembrando que ele podia Tá aqui e não tá mais Tá doendo demais A falta que ele tá me fazendo Só Deus sabe Que eu tô sentindo A falta do meu filho Além dessa falta No sentimento Que a Cristina Tá passando Tem também É a situação Financeira da família Também não tá fácil Tá complicado O Rodrigo é o que tava Mantendo a casa Ele que tava Era meu Que ficava me sustentando Tudo Tava tudo nas mãos dele Ele que era o homem da casa Ele que tava sendo o homem da casa Desde que me separei Ele era o homem da casa É a Cristina Mas a senhora ainda tem Uma filha de 12 anos E é por ela agora Tem que ser forte É por ela E né Pela minha filha Que precisa de mim E o outro também Que tá casado E precisa de mim também É por eles agora Que eu tenho que lutar Então algum recado Para as pessoas Que nos acompanham A gente recebeu Dezenas de mensagens Falando de quanto O Rodrigo era uma pessoa amorosa E que também deve ser feito Alguma coisa Neste trevo ali Da PR-160 Que faz ligação Não só com o Fortunato Civil Mas com outros bairros Aqui desta região Sim, sim As pessoas estão pedindo Nossa, estão sendo muito solidárias Comigo, sabe Os amigos deles Todo mundo Que tem que ser feito sim Alguma coisa Que não possa passar Impunir isso Ficar tudo em branco Isso não Tem que ser feito algo sim E é o que eu espero Que seja feito Seja feito algo ali Será que o meu filho Não tenha morrido em vão, né Um menino tão bom Tão carinhoso Um coração enorme Sabe Sempre ajudando Sempre disposto A ajudar todo mundo E se foi de sua maneira, né De uma maneira tão bruta Desse jeito Tá certo Olha É muito triste A gente estar aqui hoje Falando de um assunto Tão difícil Mas o importante recado É a atenção Nesses cruzamentos A atenção Nessa rotatória Mal planejada Nesse local Porque os motoristas Têm mais atenção Mais cuidados, né Principalmente, né Têm que ter mais atenção Nessas rotatórias Que tem Que é muito perigoso Você sabe Que não é só aqui Nesse trevo nosso Mas tem outros também, né É isso que a gente pede Tá certo Então é Mães, mães, mães Não chorem Como eu tô chorando hoje Tá certo Nós da RCFM Desejamos, né Que você possa Passar por esse momento De luto, né E que consiga, né Ser forte Porque tem outros filhos Ainda pra dar cuidado É só Deus que tá me sustentando Cada dia É um dia de cada vez É só Deus É só Ele Com formação direta aqui Do Conjunto Universitário Daniane Souza Para a RCFM RC Repórter A verdade em primeiro lugar Bom, 7h48 7h48 É importantíssimo O que fala essa mãe aí, né Que sirva de exemplo Para que outros Não percam mais A sua vida naquele trevo E que acidentes graves Não aconteçam mais Agora Há uma intenção Por parte da Prefeitura Me parece que estão fazendo Até cotação de preços Para a colocação De um radar Ali naquele Isso, Amaury Mas que talvez seja A única solução, né É Inclusive ontem Houve uma reunião O Calil O irmão do prefeito Que é chefe de gabinete Chefe de gabinete Participou dessa reunião Também com Com a equipe ali Do diretrão Boi, né Nosso grande amigo Boi Já pedindo A cotação Para alguns Radares Para serem instalados Ali na Naquela região Da PR-160 O que vai ser Extremamente Importante Para a nossa Comunidade Para aquelas pessoas Que moram ali Na região do conjunto Fortunato Sebin E principalmente Para os motoristas Que passam Que vem da região Ali de Leópolis Sertaneja Frequentemente Se você colocar Uma câmera Lá Agora Mauri Muitos motoristas Não estão Respeitando A faixa Contínua E Frequentemente Vem acontecendo Alguns acidentes Abarroamento Quebra de moto Quebra de moto Por que que isso Está acontecendo Animal Solto Animal Solto Também Acabei de receber Aqui do nosso amigo Alain Falei Mauri Pede para os motoristas Tomarem cuidado Porque em frente ao EMP Ali tem cavalos Solto Olha o problema Olha o pupino Mais essa ainda Mais essa Tivemos Alguns acidentes Com animais Soltos Naquela região Da cidade Então o pessoal Da prefeitura Responsável Por esse setor Dá uma olhada Para a gente Lá Tá Por favor Sete horas cinquenta Minutos agora O que que você quer fazer Edivaldo? Eu quero mostrar A causa do Ah Ah o Carlinho Risco O nosso companheiro Aqui do Ousadia e Alegria Tá chamando A atenção Para este almoço Beneficiente Que já se tornou Tradição em Cornelio Procópio Em benefício De entidades Ou em benefício De pessoas Esse ano Em benefício Da PAI Mais uma vez O Carlinhos Dá o recado dele aí Edivaldo É isso? Vai lá Risco A gente anuncia Uma coisa Edivaldo Põe outra Esse homem Deve estar apaixonado Não é possível Ele pensa uma coisa Fala uma coisa E faz outra Completamente diferente Do que está acontecendo aqui Eu quero trazer O risco Edivaldo Falando do Do convite Fazendo o convite Pode ser agora? Vai Risco Agora vai RC Repórter A verdade Em primeiro lugar A Rádio da Cidade Deputado Federal Agora Deputado Federal 4545 É o Beto Por você Promoção Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta E mais, instalação e Wi-Fi grátis. Conheça também nossos super planos de TV em HD. Ligue agora e contrate. 0800-406-007 Brasil Net, conectando pessoas. RC Repórter. A verdade em primeiro lugar. 7h53. O problema aí não foi o Edivaldo Alves. O problema foi o computador, né? Esse programa aí não tá dando muito certo esse negócio aí, né? Reclama lá pro Marcelo Bueno, nosso produtor artístico aí, que é o especialista nesse... Você vai tentar de novo? Não vai entrar a propaganda de novo? Não, não tenta não. Vamos conversar com o Risco ao vivo. Ele tá ligando aí, atendendo ao nosso pedido. Pra falar então desse almoço, que tem pagode, tem música. Um almoço beneficente em prol da PAI aqui de Cornélio Procote. Agora sim, deu certo, Calinhos? Tá aí, Risco, bom dia! Bom dia, Amorim. Como é que você tá? Tudo bem? Bem, graças a Deus, Risco, tudo certo? Vem aí mais um evento beneficente, mais um almoço do bem, né, Risco? Exatamente, Amorim. Agradecer já, mandaram um bom dia aí, né? Pra todos os ouvintes da RC e agradecer a oportunidade aí, o espaço que você tá dando pra gente estar falando sobre esse maravilhoso evento que se Deus abençoar, vai ser tão bom quanto os outros que nós já fizemos, viu, Amorim? Tá certo. Ano passado não teve como fazer nesses moldes que vai ser nesse ano devido à pandemia, né, Carlinhos? Isso. Na realidade, Amorim, assim, vou só resumir. Em 2019 nós fizemos um, né, presencial, e que era um evento pequeno e acabou se tornando grandioso, graças a Deus. Aí em 2020, né, tava no meio da pandemia, a gente fez um drive-thru, né, naquele pra retirada, e 2021, que foi o ano passado, a gente não fez. Então esse ano estamos voltando aí com força total, com toda energia, pra levar um almoço beneficente maravilhoso aí pra nossa querida pai de Corneia Procopio. Legal. Vai ser no dia 13 de novembro, no antigo CTG, no Armazém Eventos, custa 50 reais por pessoa e crianças até 10 anos vão pagar. E além desse almoço que é beneficente em prol da nossa pai, as pessoas, as famílias vão poder se divertir bastante, porque vai ter pagode ao vivo lá, né, Riscô? Você cortou o ano. É, vai ter três grupos de samba e pagode, que vai ser moleque atrevido, samba na veia e também o jeito que lemos. E mais uma coisa, vai ter um espaço aqui bem legal pras crianças tá brincando enquanto os pais tá ali dando uma dançadinha, dando aquela curtida no sol, entendeu? Legal. Vai ter algodandoso, pipoca pra criançada, durante o domingo que a gente vai fazer, um domingo muito especial, familiar, muito gostoso, eu garanto, viu? Que bom. E as pessoas podem adquirir então aí os convites, o ingresso pra esse almoço beneficente. Onde, Riscô? Ó, na realidade, aqui na LL Subquicinas, tá? Já temos os convites em mãos. Na Benjaim Constant. Na Benjaim Constant, esquina com a... Com a Pernambuco. Pernambuco, aqui próximo do Rui Barbosa. Certo. Tá. Na LL Subquicinas. Lá no posto universitário também vamos ter, tá bom, Amorim? Lá com o Biassino, com a... Isso, isso. Lá com a turma toda lá, né? Exatamente. Ou dá uma ligadinha pra gente que qualquer coisa a gente entrega, delivery os convites aí. Ó, o telefone é nove, nove nove sete cinco, oitenta e nove setenta. Nove 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 sete cinco, oitenta e nove setenta. Exatamente, Amorim. E se der o culpado, setenta de novo. Exato. Legal, a gente vai falar bastante disso ainda aí, né, Riscô? Isso, falta aí, vamos dizer aí, quase dois meses, mas a gente já tá fazendo bastante barulho e detalhe, não deixe pra última hora que em dois mil e dezenove, faltando quatro dias pro evento, não tinha mais convite, não tinha mais como vender mais convite. Que lotou, né, Riscô? Com certeza. Muito bom, vai assistir três shows de graça, saborear um almoço muito gostoso, e ainda vai poder ajudar a nossa pai. Legal, Riscô, parabéns mais uma vez pela iniciativa e estamos juntos aí, meu querido. Valeu, brigadão, Amorim, um abraço pra todos aí, valeu, Queen, um abraço a todos ouvintes. Um abraço. Sete horas cinquenta e oito minutos, a Zastras está com a mega promoção coleção outono e inverno é pra liquidar, né, Queen? É isso mesmo, Amorim, você de Cornelio Procópio, você da nossa região, já pensou nas promoções que a Zastras oferece pra você toda a coleção de outono e inverno dois mil e vinte e dois? Nós temos coleção masculina com trinta por cento de desconto em até cinco vezes nos cartões e pras mulheres cinquenta por cento de desconto em até cinco vezes também nos cartões e sem contar que você encontra toda peça de roupa que realmente vai mudar o seu look, tá? Tem moletom masculino, casacos femininos, tudo o que você precisa. Não perca tempo, vá agora mesmo para a Zastras. A qualidade nunca sai de moda. Zastras, o lojão azul do Baixadão da Quinze, Amorim. Sete e cinquenta e nove, bom dia mais uma vez pro Alan Goulart, que nos avisou aí dos animais soltos ali na PR cento e sessenta. Filipão aí da Muzitec, bom dia. Maria Rosa Amaral da Silva, bom dia. O Paulo e a Luana estão dizendo aqui, aquele radar que tem no trevo de Santa Mariana seria muito bom. Velocidade de quarenta quilômetros ia amenizar bastante ali no trevo do Sibim, né, com certeza. Gilmar Anori, bom dia. Silvana Valentim, bom dia. Cleonice Carvalho, a Cleonice tá dando bom dia aqui pra Silvana, que é a vizinha dela, né? Bom dia, vizinha. As pessoas conversam aí também no bate-papo aqui da nossa live, né? O aparecido Inácio tá dizendo, eu acho que ali cabia uma passarela. Bom dia a todos. A passarela seria mais pra questão do pedestre, né? A gente tem visto que não é o problema do pedestre ali. Ali o problema são dos veículos mesmo, dos carros, né? Com certeza, Mauri. E a intenção não é só colocar um radar, mas sim de três a cinco, o que poderia resolver o problema desde a UEMP até a entrada do conjunto universitário. É verdade. O Marco Antônio de Oliveira tá dizendo, Mauri, bom dia, IRC. Quem tem esses dados são as prefeituras. Onde está a Ação Social Regional, que está na ponta e fica inerte nesta situação? Começa pelos vereadores e prefeitos. A responsabilidade começa nos políticos de cada cidade que sabe cada necessidade que deveria começar, onde deveria começar a cidadania. Falando das pessoas que passam fome, né, Marco Antônio? Infelizmente, as pessoas estão mais, principalmente os políticos, né, estão mais preocupados com eles mesmos do que com a população, com a situação da população, né? São oito em ponto. Nós vamos embora, né, Queen? Vamos embora, Mauri. Deixando um forte abraço a todos os nossos ouvintes. Lembrando que amanhã, a partir das seis e quinze da manhã, estaremos de volta. Logo mais, vem chegando o Fala Cidade às doze horas, doze e vinte e cinco, depois do horário da propaganda eleitoral gratuita. Mas vem chegando agora também Regina Feriato e o Padre Marcelo e o Conexão 98. A você um ótimo dia, ótima quinta-feira e até amanhã. Tchau. Na RCFM, RC Repórter. Oferecimento, se crede investimentos onde o seu dinheiro rende mais. Ter casa, atacado da construção, aberta até às dezenove horas. Pensou em ferro e aço? Pensou o copro aço. Há mais de vinte anos atendendo você. Pax Domini, tranquilidade para você e sua família. Farmácia São João, vivendo por você. Seranê Calçados, aqui o menor preço sempre. Brasil Net, conectando você às pessoas.